Olá, eu quero reforçar o convite para que nós estejamos juntos na segunda-feira à noite lá no centro de convenções para comemorarmos o aniversário do nosso partido, do PT. Nós vamos estar juntos com o presidente Lula, sim, o presidente Lula vai estar lá conosco, a presidenta Glaze, vários ministros e ministras, vários deputados e deputadas, mas principalmente nós estaremos juntos, nós e você, porque esta é a maior razão da nossa comemoração, estarmos juntos vibrando. E eu quero te pedir que para evitar problemas com a segurança, você não leve mochilas, não leve garrafas d'água, não leve nada que possa ficar na vistoria da segurança, porque o ato precisa ser absolutamente seguro. Mas eu quero também te dar uma boa notícia, as portas vão estar abertas a partir das 17 horas e você já vai poder ter acesso ao auditório. Portanto, junte os nossos filiados, junte os nossos companheiros e as nossas companheiras e estejamos lá para comemorar o nosso partido junto com o nosso presidente. Te espero lá.